Vocês sabiam que é possível reduzir o teor de cloro de sódio em carnes salgadas mantendo suas principais características, dentre elas o sabor? Bem, meu nome é Victor, defendi o doutorado no Departamento de Tecnologia da Faculdade de Engenharia de Alimento da Unicamp, sob a supervisão da professora Marise Polone. As carnes e produtos cárnios são muito importantes para uma dieta saudável e equilibrada, possuindo vitaminas lipossolúveis, como K, D e E, proteínas, macro e micronutrientes. Porém, alguns desses produtos cárnios possuem um elevado teor de cloro de sódio, que é a principal fonte de sódio na dieta. O consumo em excesso de sódio aumenta o risco de diversas doenças, como doenças cardiovasculares e hipertensão. Conhecimento, o objetivo da tese foi reduzir o teor de sódio pela substituição parcial do cloro de sódio por outros sais clorados, como cloro de potássio e cloro de cálcio. Com isso, pode-se observar que é possível reduzir expressivamente o teor de sódio em carnes salgadas, mantendo suas principais características sensoriais e tecnológicas.